No copo de Guaravita Ai, gente Eu fico suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Você tá dominado Graças a Deus Você casou e já desviou Pra mim é coleira Cachanha e vela preta O Rui já era, tá morto Tubarão sem dente Você tá na pista? Eu tô um mês na pista Ah, tá de rolê Tô, vou dar um rolê hoje São Paulo Por isso que eu baixei tanto do seu convite Eu já tava marcando com o bof daqui Bof ia pro Rio Ela falou, não, meu amor Pô, tô indo pra aí, cara Caralho, tá ansiosa? Você já trombou? Tô cansada Tô pernoitada Mas é, enfim Tá ansiosa? Não, tô cansada Tô virada Mas eu vou, mas eu vou tá lá Mas, tipo, é porque Você conhece ele pessoalmente É foda você Viajar e conhecer a pessoa de cara Não é Eu tava meio assim Falei, pô, o cara vai sair de São Paulo pro Rio Sei lá, né? Aí eu fiquei mais tranquila de eu vir pra cá, entendeu? Ah, então hoje vai ser muito foda Acabei de perder dez contatos agora Que eu entrei no Tinder também, né? Ah, Tinder funciona mesmo? Cara, eu tô conversando com os caras Mas você já... Eu marquei duas vezes, hein? Beijo, André André Beijo, André Mais tarde é nóis Você se comporta com a Carol, viu? Carol, qualquer coisa que aconteceu em São Paulo pode ligar Não, esse não é o de São Paulo Esse é o do Rio Beijo, André do Rio Tamo junto, meu amigo Tamo em casa Do Rio, tamo em casa Em Rio eu não sei nada Enfim Mas é porque Eu já marquei duas Duas minas eu encontrei no Tinder Funciona Falei, caralho, funciona realmente Eu fiquei com medo Mas como que é no Tinder? Agora eu tenho uma curiosidade Vai chegar E cá, tipo assim Mano, é um encontro, mano Você só marca um encontro É algo incerto Porque eu imagino Pô, no Tinder No mínimo eu vou dar um beijo nessa mulher Ou tipo Pode ser que chega lá e não role, né? Também Tudo depende, né? O clima Eu ainda não marquei com ninguém Calma aí Ela tá vendo a minha situação Eu ainda não marquei com ninguém Eu tenho que escolher Mostra aí Olha quantas curtidas Caralho, mas você não tá de palhaçada Ó Ah, tem uns caras gostosinhos aqui Não, olha quantas curtidas Caralho, mil e... Tá, porra Você não tá de... Não tá de... Não tá de mim, cara Mas hoje, então O bagulho vai ser louco Mas esse não é do Tinder, entendeu? Do Tinder eu ainda não marquei com ninguém Mas o Tinder Você vai pro jantar No meio do jantar Você vê se rola Eu tenho medo Não, eu não vou pra jantar, gente É Ah, qual que é a sua brisa? Eu sou antissocial Não vou pra jantar Ou pra barzinho Você não curte? Você vai direto pro... Você vai direto pro... Pernoitada 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 Eu amei... Eu amei o que ela falou Pernoitada Eu não tenho paciência pra jantar Jantar o caralho Já sai de casa alimentada É isso Entendi Você é mais objetiva Essas que são as melhores Né? Não quer ouvir baboseira Aquela mentira, né? Porque no jantar Fica os dois mentindo Um pro outro Quem que é o mais mentiroso? Ah, eu sou isso Eu sou aquilo Mas é bom ouvir as mentiras também Contar mentira Eu não gosto de mentira, não Sério? Eu fui criada na verdade Não, mas contar as mentiras tipo assim Tipo o quê? Pô Eu falo a verdade, mano Tô apaixonadão Pá Nossa Aí a menina sabe o que é mentira? Aí ela vem mente por cima Só que aí o homem Eu no caso acredito Por exemplo Com a Rafa, ela Mentira pra caralho, né? Que ela contava pra mim E eu Nossa Adorando, eu É mentira Mas eu tô adorando Não para Mulher da minha vida E virou, né? Olha aí, ó Mentira É muito difícil Eu me estressar É isso Eu sou libriano Muito calma Muito zé Diplomata Diplomata Mano, calma aí Agora você tá assim, né? Você era bandida Porradeira louca É, mas eu fui me lapidando Entendeu? Ah, vai amadurecendo Era um diamante bruto ainda, mentira Era Sim, vai amadurecendo Novinha Não pegava cadeia ainda Saiu na mão com todo mundo Com qualquer coisa, entendeu? Não tinha medo de nada Olhou por mais de três segundos pra você Já dá muito bom O que é? Sim Sim E aí E aí E aí